Programa Roda Brasil Amigos Oferecimento EP Mecânica Multimarcas Rua 24 de Fevereiro Walter Beltrame Esse é o nome em materiais de construção Ótica Norberto Profissionais qualificados para o seu atendimento Galeria Xami Mercado Santa Marta As melhores ofertas da Rede Super Avenida Alcides Rote E Avenida Tênis Clube Programa Roda Brasil Amigos Na frente e em todas as frentes Posso falar hoje? Olá amigos! Estamos chegando aqui no nosso Roda Brasil Amigos Aqui no seu canal 19 na TV Santa Maria E com muito orgulho eu sempre digo O programa mais antigo aqui da grade do seu canal 19 Você nos acompanha pela net Canal 19 E nos acompanha através das redes sociais Facebook No Youtube Na página do Roda Brasil Amigos Na página da televisão Santa Maria No meu Facebook No Instagram No Youtube Tem todas as plataformas para você acompanhar o nosso Roda Brasil Amigos No programa de hoje Eu vou trocar um passe aqui com o nosso secretário de Habitação e Regularização Fundiária O nosso querido vereador Foi eleito vereador Juliano Soares Que tem um grande trabalho aí na comunidade de Santa Maria E agora se dedicando mais à questão da habitação Um período extremamente importante para a nossa cidade Esse trabalho aí junto às comunidades aqui da nossa cidade Juba Me permita te chamar assim Com certeza Obrigado por ter vindo aqui Há algum tempo que a gente vinha trocando a ideia Eu preciso ir no programa para a gente bater um papo Aí coincidiu Num período em que a nova Santa Marta lá está com Comemorando 30 anos 30 anos Secretário 30 anos e aí eu achei o momento exato agora E nós conseguimos aí Essa agenda para falar um pouco aí Das questões que envolvem a regularização Enfim uma série de situações Uma entrega do Cedrus Que chamam Nos fale um pouco aí Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente Obrigado Marion Satisfação estar no teu programa Roda Brasil Sempre quis estar Tenho vários amigos Acompanho de vez em quando Quando me permite E vamos falar um pouquinho então De habitação e regularização fundiária O prefeito que não mediu esforços Para tentar resgatar uma secretaria Tão importante para o município Ela era uma superintendência Já foi secretaria Virou superintendência E agora voltou a ser uma secretaria permanente E acredito que não sai mais nesse patamar Como eu estava até falando aqui 35, 40% de Santa Maria é irregular E aí cai muito nessa questão Da regularização fundiária Que é a regularização do solo Então o que nós estamos acompanhando Lá na Santa Marta É um case de sucesso Na América Latina toda Santa Maria é referendada No estado todo Como uma dos municípios Que mais regulariza Essa questão E depois que Com o advento da lei 13.465 Que é a REURB Facilitou muito Essa questão de regularização Então a própria Santa Marta Depois que entrou essa lei em 2017 Tudo está saindo agora Todas as CDRUs Que a gente chama Que é a concessão de direito real de uso Que é a mesma coisa que uma matrícula Então a partir dessa lei E aí facilitou E está saindo Estamos entregando Ano passado Entregamos mais de 3 mil Ontem entregamos Agora dia 7 Entregamos mais 100 CDRUs lá Ano mês passado Retrasado Entregamos mais de uma 120 Temos agora Todas as pessoas jurídicas Para fazer o cadastro E entregar também Lá na Santa Marta Então é um trabalho Muito gratificante Então o Manoeste A Santa Marta A gente tem que falar Como Santa Maria Como um todo A Gare Por exemplo Ali nós temos mais de 100 lotes De forma irregular Pois é Que estamos regularizando Nós temos um condomínio Atrás Oliveira O Céu Azul Que também estamos regularizando Isso aí Só na Secretaria Hoje Marion Nós temos mais de 46 Áreas em processo de regularização Eu calculo Que em torno de 70 80 áreas No município Estão irregulares Então nós temos mais Umas 30 fora Do nosso horizonte A Babilônia É um exemplo Um dos lugares mais carentes Santa Maria É verdade E aí a gente recebe Os vereadores lá A gente atende E tenta explicar Que a Babilônia A gente não tem intenção De regularizar aquilo lá Porque o solo A área em si Ela é abaixo do nível da rua Ela é alagadiça A gente precisa Um projeto Para saber se é possível Ou não Uma regularização De repente O mais interessante É realocar o pessoal Para outra área Mas ao mesmo tempo A gente não tem nenhum programa Aí eu falo de habitação Pois é Nenhum programa habitacional Para a gente Acumodar todas as famílias Hoje Santa Maria Tem um déficit Mais ou menos Aproximado De 1.300 famílias Que não tem de morar 1.300 1.300 famílias E nós temos Três loteamentos municipais Que é o Cipriano A Lorenzi E a Brenia Então tem muita denúncia Muita denúncia E a gente notifica E tenta tirar essas pessoas Que compraram De forma irregular Que não poderia Não pode alugar Tem todos esses requisitos Então assim A única forma De a gente encaminhar Uma família hoje É tirando uma outra Tirando uma outra Então assim Mas tem denúncia Tem gente que vai embora Também Acaba vagando a casa Acaba alocando A gente chega na hora Tenta rever a casa De forma amigável Aquela coisa toda E de imediato No mesmo dia Quando a gente pega uma casa A gente já vai atrás De uma família Que nós temos No nosso cadastro Lá em torno De 120 famílias Que é situação vulnerável Mesmo Que atende até 5 a 6 critérios Que é a quantidade De filho A mãe como única Chefe de família A situação precária Que está morando Então assim Dessas 1.300 De 120 São onde a gente olha Primeiro Surgiu uma casa A gente vai nesse cadastro De 120 pessoas Para ver qual Que se enquadra melhor Naquele local E tem uma espécie Digamos De uma lista De espera Ou não Do pessoal Que vai na secretaria E se cadastra Digamos assim Em busca de lotes Que seriam regulamentados Ou não Aí que está A gente tem uma equipe De assistentes sociais Que é elas que fazem Essa escolha De acordo com os critérios Então assim Dessas 126 famílias É de 4 a 6 critérios A gente vai priorizar Ela que tem 6 critérios Que seria mais vulnerável Dessas Tem 10 famílias Por exemplo Vai ter que Ver uma situação Assim Tu vai ter que escolher Porque uma De repente Ainda está pagando aluguel Não está Com um despejo Já Para sair Então a gente tem que Eu procuro até Para uma questão política Deixar que elas Façam essa escolha Fica tudo relatado lá A gente não interfere em nada Para ser o mais Com a lisura Mais possível Com a transparência Mais possível Os vereadores Acompanham esses casos também De volta e meia Eles vão lá Ver uma situação De uma família Então a gente explica tudo Olha Eu quero ajudar a família Mas antes disso Eu tenho essa Essa e essa E conto o histórico E aí eles acabam Concordando conosco Juba Essa questão do Por exemplo Lá da Nova Santa Marta Que eu acho que Mais de 4 a 5 mil Já foram Já receberam É um certificado de depósito Mas presta a escritura 3.500 3.500 A CDRU É a concessão Direito Real de uso Durante 5 anos Aquela família Ela não pode vender Nem alugar Depois desse período Aí se torna A matrícula definitiva Aí ela pode fazer O que ela quiser Isso aí é registrado No cartório Do registro imóveis Sim Vai a mesma matrícula Amarelinha Aquela folha amarelinha Vai A gente entrega aquilo Lá para a família Por que a CDRU? Porque toda aquela Regulação lá Foi com dinheiro público Foi obras do PAC Tanto a urbanização As ruas A infraestrutura Que tem lá Foi dinheiro público E a questão Da regularização Também Toda O projeto O plano altimétrico O topografia Foi tudo O Estado pagou Então nesse caso O município transfere De forma gratuita Mas tem que esperar Esse prazo De 5 anos 5 anos Depois E assim Por exemplo Eu sei que Tu está Bastante Atarefado Em outros segmentos Dentro da questão Da habitação Mas voltando um pouquinho Ao início Disso aí De que forma Foi direcionado Para o proprietário Chegávamos lá E olha Nós vamos regularizamentar A tua casa E pegávamos os documentos Alguma coisa Como é que era Foi feito um estudo Todo Com plantas Com tudo Porque aquilo lá Cresceu muito Ele saiu para tudo Que é lado Vários núcleos lá Aquilo lá Surgiu de uma ocupação Uma invasão Que é como surgem As invasões As ocupações Aqui em Santa Maria E E aí O que acontece O pessoal Para morar Para ter uma moradia Digna Ela tem que ter água e luz Tá Primeira coisa Água e luz Depois tem que ter endereço Para A sua cartinha Chegar lá Uma correspondência E aí O município vai Verificando esse problema Isso aí é um problema De serviço público A execução Tem muita gente Que reclama hoje Ah porque a prefeitura Não faz Quando a gente vai ver Aquela área Que ela está reclamando É irregular Ela foi construída De forma totalmente Irregular O município não é O responsável Pelos problemas Que aquela comunidade Causou Em termos de Alagamento Falta de água Falta de energia elétrica Então assim Vai chegar uma hora Que o município vai ter Que regularizar E no momento da regularização Ela vai acabar levando Todos os serviços públicos E a própria Lei essa federal A REURB No momento que a gente Está em processo de regularização E faz a regularização A Corsã E a RGE No caso aqui em Santa Maria É obrigado também Fazer o serviço De infraestrutura Assim como o município Também tem que fazer Então isso tudo Faz parte da lei E logicamente Aquele pessoal Que está recebendo A CDRU Vai começar a pagar Imposto também Pois eu ia até perguntar Era o meu próximo Questionamento Porque na medida Que tu oficializa Digamos Tu regulariza Lá Tu passa a ter A tua matrícula E tu vai ter Um imóvel cadastrado Com um número Na prefeitura E os direitos também Deveres e direitos Então aqui A CDRU Ela é um documento O papel É a certidão No nascimento Do imóvel Assim como a gente Tem a nossa Certidão no nascimento A CDRU É uma matrícula Vem com matrícula ali Só vem averbada A questão dos 5 anos Que tem que esperar E a partir daquilo ali Ela tem segurança jurídica Para tudo Desde Com aquele documento Ela pode ir até a Caixa Pedir um empréstimo Para reforma Por exemplo Para fazer Porque hoje em dia É o pessoal Que constrói É um documento oficial É um documento oficial E a Caixa aceita 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 Então assim É um documento oficial E o cara vai poder Pedir um empréstimo Com juros menor Para uma reforma Numa casa Hoje o pessoal Faz com crédito pessoal Que é muito mais caro Então daqui 5 anos Eles vão poder Para vender A pessoa que for comprar E não tem dinheiro Vai poder financiar pela Caixa Porque hoje É tudo Contrato de gaveta Perfeito Hoje é tudo Contrato de gaveta Nós já entregamos 3 regiões A gente entregou A matrícula direta A gente está fomentando Lá na Secretaria A parceria do município Com a comunidade O município Não tem como abraçar Marião Todas essas áreas Regulares Para fazer regularização Não temos Gente Não tem perna E não tem direito E não temos dinheiro Tá Então o que a gente está fomentando Junto com a parceria Com a Câmara de Vereadores Que inclusive está criando Comissões especiais E aí a gente vai lá Na comunidade Junto com a Câmara Para explicar Como é que é o processo De regularização Incentivando eles E mostrando Que a gente não tem condições Mas que vale a pena Eles Entrar de parceiro E quando eu digo Entrar de parceiro A gente precisa Para tocar adiante Um processo de regularização Lá dentro Do projeto Que é uma fotografia Plano-altimétrica Topográfica Com todas as medições Corretinhas ali E o resto A gente consegue fazer Lá na prefeitura Com as meninas Da arquitetura Então assim Elas contratam uma empresa Entregam tudo pronto Para nós Lá em questão de Quatro a cinco meses A gente está entregando Uma matrícula Na mão Dessa pessoa Que está esperando Há 40, 50 anos Que nunca pôde fazer Um negócio legal Assim para Porque não E assim Com essas comunidades Eles contratando A empresa A gente entrega A matrícula direto Então a partir da matrícula Já pode fazer O que ele quiser Até vender Até vender E claro que dentro Dessas questões Todas que tu falasse Questão de Corsan Da iluminação Que hoje A gente costuma dizer A CE Mas é RGE Ou a empresa Que vai cuidar Isso aí E também a prefeitura Através Da sua A Secretaria De Finanças Vai atribuir A questão dos IPTUs Sim E teve Uma forma também De dar uma fomentada Na economia Exatamente Fomentando toda A cadeia Produtiva Desde o ITVBI Aqui A partir de agora Com essas que a gente Está entregando Privada Que a gente chama Já vai poder Ser gerada ITVBI E as imobiliárias Estão entrando Já Nesses locais Hoje lá Nossa Senhora do Trabalho Tu conhece Lá na Zona Norte Aquilo lá Passou por uma Regulação fundiária Hoje tu passa lá Tem placa de vênci De imobiliária Legal E elas podem vender Graças a uma Regulação fundiária Que foi feita lá Que foi feita A Renascença Que já é antiga E tem uma Projeção De atingir Que número Mais ou menos Juba Isso aí Dentro do mandato Também já fica A projeção Para quem sabe Próximos governos Enfim Olha Mario Dessas 46 áreas Dá mais ou menos Uns 4 mil lotes Só lá em cima Nessa área Não Toda Santa Maria Toda Santa Maria Toda Santa Maria Nós estamos tramitando 46 áreas Dessas 46 áreas Aproximadamente 5 mil lotes A minha ideia Se continuar Por exemplo Mais um ano Na secretaria Que tem desempenhado Um bom número No decorrer Dos últimos anos A gente quer entregar Mais umas mil E é possível É possível Primeiro semestre A gente já tem Algumas entregas Boas para fazer De 120 130 matrizes Francisco Rocha Aqui na gare Da De Camobi Ali no campo Da juventude No campo da juventude Tudo irregular Ali é tudo irregular Em uma Eu vou chamar de vila Não sei como é o nome Daquela vila ali Mas cresceu De uma forma Cresceu De uma forma E casas boas Casas boas Um padrão Bem E vai sair um loteamento Ali atrás Vai valorizar mais ainda Estamos regularizando Então essas casas Que hoje Descontar de gaveta Custam 110 10, 120 Vamos pular para 200 250 É verdade É uma área Que a gente está prestes A entregar E o bacana Disso que tu falou Eu acho que Eu até confesso Que por mais Que a gente saiba Ou vai atrás Das informações Eu não tinha Assim um conhecimento Certo De que por exemplo Se eu sou um proprietário Agora regulamentado Se eu quiser Reformar minha casa Aumentar Fazer uma garagem Eu tenho possibilidade Com aquilo ali Obviamente Que a Caixa vai pedir Projetinho Alguma coisa Mas conseguir financiamento Via Caixa Federal E voltando Aquilo que tu falou Então De dois anos para cá Antigamente Não era controlado Não tinha como Fazer isso Hoje Todo mundo Que vai lá pedir água Ou luz para nós Que a gente A Secretaria de Habitação Que emite O termo de evalda Abertura E com esse documento Ele vai lá na porção Para pedir água A gente tranca Quando é irregular A gente já tranca Já tranca Já tranca E diz Não, não pode E aí acontece Os gatos Aí começa a acontecer Os furos da energia Isso é complicado Mas muitas vezes A gente tranca Mas já para fomentar Com que eles Eles mesmos Comecem A inicio O processo de regularização Tu subindo ali Para o Peral Logo tu passa O bar do Juca Ali A esquerda Tudo irregular O ano que vem A gente quer entregar Mais 70 casos ali Que bacana Marcelo Me faz sinal Lá a gente está fechando Aqui o primeiro bloco Do nosso Roda Brasil Amigos A gente vai por um Intervalinho rápido Vamos só trocar o fardamento Aqui tomar uma água A gente volta Para o segundo tempo É pá e bola Programa Roda Brasil Amigos Oferecimento EP Mecânica Multimarcas Rua 24 de Fevereiro Walter Beltrame Esse é o nome em materiais De construção Ótica Norberto Profissionais qualificados Para o seu atendimento Galeria Chami Mercado Santa Marta As melhores ofertas Da Rede Super Avenida Alcides Rote E Avenida Tênis Clube Programa Roda Brasil Amigos Na frente E em todas as frentes A vida nos apresenta desafios Nós o que procuramos É viver sempre bem E feliz Somos unidos Por sermos especiais Afinal Se fôssemos iguais Tudo seria tão Sem graça Ainda bem Que viemos Para fazer a diferença Nesse mundo Uma conversa pode transformar uma vida Por isso Compartilhe conosco Aquilo que você não divide Com mais ninguém O CVV está com um número novo Ligue 188 A ligação é gratuita De qualquer localidade do Estado Atendimento 24 horas Disque 188 E converse com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização da Vida A linha que faz você seguir em frente Vamos lá Estamos de volta aqui Com o nosso Roda Brasil Amigos Canal 19 TV Santa Maria Papo muito legal aqui Com o nosso secretário de Habitação Juliano Soares Nosso vereador também O Juba Que está prestando Hoje ele está secretário Na realidade O povo elegeu ele Para vereador Com uma votação Bastante expressiva Até em relação A pandemia Claro que Muitos baixaram a votação Mas na proporção Daquilo que houve De abstenção Foi uma grande votação Foi boa Foi boa Até em decorrência Vários outros colegas Que se elegeram Agora o exemplo do delegado Getúlio O Givago E meio que pegaram os votos Os mesmos votos que eu tinha Também Mas graças a Deus deu certo E graças ao trabalho Que a gente estava fazendo Na Câmara Juba E ainda dentro da secretaria Vamos falar um pouquinho Das questões da habitação Como é que está esse trabalho O que é que tu tem de projetos O que é que está andando por lá Bom então Marião A secretaria é habitação e regularização fundiária Já falamos de regularização fundiária A habitação como é sabido A gente não tem nenhum programa federal Para a construção da minha casa Minha vida por exemplo Então nós temos que se virar Então esses 50 milhões Que o prefeito conseguiu aprovar o empréstimo Lá na Câmara 6 milhões Ficou na nossa secretaria de habitação Para a construção da habitação Então o que acontece Eu peguei a secretaria lá Recente Ela estava superintendência Então ela não estava Não tinha o conselho municipal ativo Estamos ativando o conselho municipal Estamos levando até o conselho do projeto Que a gente está prevendo Para esse dinheiro aí Ou nós temos áreas Hoje o município tem área para construir Isso é importante frisar E a gente vai disponibilizar Essas duas áreas que a gente tem Para o conselho nos ajudar a escolher Não quero tomar essa decisão sozinha Nem a equipe da habitação Vamos levar para a comunidade Para a comunidade Comunidade escolher Hoje a gente tem uma proposta Do lotes urbanizado que você chama E que é um conceito novo Quando você fala de habitação Que em São Paulo está adiantado Nesse sentido aí Construir uma casa Hoje é muito caro Em torno de 80 mil Por unidade De casa Então assim O lote urbanizado Nos custa 10 mil reais O que é o lote urbanizado? É nós fazer toda a estrutura A infraestrutura Desde o arruamento Drenagem Pro vial Esgoto Tudo Rede elétrica E fazer só o radier Com banheiro O radier Seria uma espera Dei para te erguer a tua casa Perfeito Com esse valor A gente consegue fazer Umas 400, 500 Unidades Agora se nós construir A casa Toda ela A gente não faz mais de 100 Então a gente quer Levar até o conselho municipal Essa escolha Olha nós temos Essas duas opções O que nós vamos fazer? Então por isso que eu digo Que eu não quero tomar Essa decisão sozinho É uma decisão muito importante Para o município Nem sempre a área Que nós temos Isso é um projeto pioneiro Piloto Ou já existe Questões Olha o município Já teve três oportunidades De construir habitação Que é os três Que eu até falei Então nós estamos indo Para o quarto loteamento Municipal Então assim Mas o lote urbanizado Nunca fez Pois é Isso é novo no Brasil É novo no Brasil Por isso que eu estou te perguntando É praticamente pioneiro A gente tem os Os privados aqui O Galap O Galap Aqui Atrás da Maringá Ali Que é do Hélio Militz Da Cotrel Ali ele fez os lotes urbanizados Ele estava com terreno Para vender 100 mil Não sei qual é o valor Exato ali Mas está toda a infraestrutura Pronta É só chegar ali E fazer a casa Então a gente quer fazer isso Chama-se de lote urbanizado Loja urbanizada Mas de repente A gente quer deixar um banheiro Junto já Pré-moldado E o radier Que é só a base A base da casa A base da casa E ali a pessoa Ela vai ter que Porque assim É uma sugestão Mas é um baita Porque hoje Convenhamos Um lugar que é invadido De um dia para o outro Vai surgindo Casa, casa, casa E o pessoal constrói E vai Então por que não construir Essa casa É um lugar legal Legal Com tudo já Legal Com as esferas de luz De água Com certeza O que a gente tem Do loteamento Hoje lá atrás Depois da JP Lá no final da Orlândia Está sendo construído Um baita loteamento Lá irregular Clandestino Mas é uma área privada Aí a gente já Fomentou Provocou os proprietários Olha os caras Estão construindo Estão aumentando cada vez mais Entrei semana passada Ali Já tem nove casas Novas em construção Aí tu vai no Monte Castelo Que a gente chama Que é lá antes Do Grêmio subtenente Lá em cima No morro Na Vila Vitória Na Vila Vitória A esquerda e a direita É uma invasão Uma área particular Eu até fui no futebol Lá no fim da semana Mas até me chamou Atenção E não E é irregular E nós entramos ali Porque a gente Faz parte do nosso trabalho Mapear esse tipo De situação Os caras estão subindo o morro Estão subindo o morro Estão abrindo o morro Você me chamou a atenção Já passaram Da adutora Da Corsã Já E a gente se preocupa Com esse tipo de crescimento A gente notifica Mas os caras não estão nem aí Aí tu entra na justiça Aí o STF Diz que tu não pode Desfejar ninguém Mas eu ia te perguntar Porque nós estamos Numa pandemia Mas nisso os caras Eu ia te perguntar Por exemplo Nesse caso da Orlândia Que é uma Digamos assim É um loteamento Que se construiu Quer dizer Nem é loteamento É um terreno Do privado Como é que funciona isso O dono é obrigado Tirar as pessoas Ou vocês têm que fazer Essa ação Não, a gente tem que provocar E dizer Olha, nós temos algum problema Tem que resolver Então a gente Fomenta eles Provoca eles Para eles entrar Porque senão Que ele vai crescer E vai trazer problema Para o município De recolhimento de lixo Água Porque tudo É Irregular É água irregular É luz irregular A luz Os gatos Começam a surgir A luz da Lourenço Lá que eu fui advogado Um bom tempo Que já está em processo De regularização É do lado Da Adelmo Simas Gerro Lá Eles pegam A energia elétrica Da Adelmo Simas Gerro Para abastecer Uma rede Um postezinho Abastece As 380 lotes Dali do lado E sempre está caindo A rede Ali na Adelmo Então é um baita problema Para o município A rede Então a EGE Já teve que aumentar A rede lá Em virtude Dessa situação aí Interessante Tu estava falando Eu estava pensando E assim que começa As pequenas razões Começam uma casa Daqui a pouco O cara vê Ah vou chegar aí Daqui a pouco Tu não tira mais E aí vem Aconteceu O que acontecia Antigamente Das reclamações Que o poder público Não dá atenção Mas é tudo irregular E aí começa Sem esgoto Sem nada Fazer todas Essas questões Mas que bacana Que vocês estão trabalhando E me parece Como tu falou também A equipe não é muito grande Olha A equipe não é muito grande Mas assim Eu tenho os melhores Digamos assim Do estado Faz questão de dizer isso Quando o Jorge me convidou Fiz questão de dizer para ele Eu vou Mas o Wagner Tem curso Tem que ficar lá E o Wagner hoje Ele é requisitado Pelos membros Do Ministério Público Pelos juízes Porque ele domina Ele domina Ele domina A questão de regulação Com diária e habitação E da igual forma A Natália também É nossa arquiteta Que está lá Eu já trouxe mais uma arquiteta Para ajudar ela Nós temos aí estagiários Nós temos uma equipe do social Muito bacana Que faz toda Essa abordagem Essa equipe que vai Quando eles vão lá Fazer o cadastro Minha família Minha família é assim Assim assado Depois a gente vai lá Para saber se é verdade Eu acompanho bastante isso Porque a minha filha Mariana Ela trabalha nessa área Ela trabalha inclusive Na habitação do município Então a gente tem que ir lá Para conferir Se a situação Que aquela família levou É precária ou não Exatamente E se for Ela entra no nosso horizonte Eu estou com uma família agora Que vai de uma área privada O cara já entrou com despejo Ela está com a ordem de despejo E não tem de morar Com quatro crianças Ela está no nosso radar já Então no momento que abrir Uma habitação A gente vai tentar Encaminar aquela família Tem questão de tráfico também Não é toda família Que a gente pode encaminhar Para qualquer local Não tem Não é complicado Então tudo isso é estudado Para a gente fazer A melhor Tem toda uma preparação Exatamente Todo um acolhimento E depois continua A gente vai lá Tenta incluir aquela família Socialmente na comunidade Chama os líderes Me dá uma atenção Para essa família aqui Veio de uma situação Já bem ruim É risco também Juba Eu sei que a gente Está quase encaminhando Para o final E como é que está A programação Eu sei que vocês Têm muitas atividades Lá Algumas já foram Já aconteceram E outras não vão acontecer Isso é um case De sucesso A nova Santa Marta Que envolve várias vilas Lá dentro E a gente Está com 30 anos Da ocupação E agora 30 anos A regularização fundiária Já digamos assim De 80% Da comunidade Então É muito gratificante Estar secretário E participar Dessa atividade E nada mais justo Nada mais justo A prefeitura Não mediu esforço nenhum Para fazer uma baita De um evento Durante uma semana Já teve desfile natal Hoje As atividades de hoje É tudo na questão Do meio ambiente Nas escolas Tem um caminhão lá Para descarte De inservíveis Amanhã vai ter atividade Também na questão Do desenvolvimento social Alguns cadastros Que estão fazendo lá Domingo Sábado tem Negócio de rolimã Então áreas culturais Esportivas E a habitação Também teve essa parte Na terça-feira Entregando mais Algumas CDRUs Nós entregamos também Em terça-maria Um termo de permissão De uso Para a escola marista Que está lá Há 25 anos Imagina Com 5 anos Invasão Eles já começaram A construir a escola lá Depois que o governo Do estado Deu a área Para o município Aquilo lá é Do município Então Nós fizemos Um termo de permissão De uso Isso é uma garantia Jurídica para a escola Dos próximos 20 anos É a garantia Que eles vão estar lá Prestando aquele serviço Relevante Para uma comunidade Que passou por Poucas e boas Não é Me ocorreu uma coisa Que antes De a gente fechar Por exemplo Se eu não estou Num desses loteamentos Aí Invasões Sei lá E eu quero regularizar Minha casa Pode procurar a secretaria Ou não 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 A gente regulariza O coletivo O coletivo O coletivo Perfeito Três casas Conseguem regularizar A partir de três casas Conseguem regularizar Uma só Tu cai na secretaria Tu vai fazer o teu projetinho Para aprovar A tua casa Lá na análise de projetos Na área de projetos Perfeito E lembrando aqui Marião Aquele pessoal lá Era marginalizado Era o sem teto E hoje Todos tem teto Tem a matrícula na mão E muitos que falavam Antigamente Hoje não tem onde morar E moram de aluguel É verdade Então assim Que bacana isso É toda uma construção A comunidade mesmo Que eu mesmo também julgava Antigamente Quando eles vadiam Lá São tudo invasores Hoje a gente vê De uma forma diferente Construíram aquilo lá Aquilo lá é um sonho Aquilo lá tem tudo Tem agora A praça Céu Tu sabe Tem praça esportiva ali Tá abrindo Uma creche Municipal Uma unidade básica De saúde Então assim ó O município abraçou Acolheu E tá fazendo de tudo Pra que lá ser Assim ó Um sucesso total A Santa Marta Legal Olha pra aquela câmera ali Que é a tua câmera E dá um recado final E se quiser aproveitar Já pros teus eleitores E também pros munícipes Um feliz Natal Um bom 2022 Que vem pela frente Agradecer né Marião Uma oportunidade ímpar Aqui Tem que estar aqui No teu programa Baita de um programa Colocando as questões Da nossa pasta Da habitação E regulação fundiária Dizer que a gente Sempre vai estar À disposição Lá na prefeitura Agora na prefeitura Não sei quando A gente vai voltar Pra câmara de vereadores Dizer aos meus eleitores Também né Marião Que a gente Continua com aquelas demandas Que chegam pra gente Eu tenho meu pessoal Que foi junto comigo Lá pra prefeitura Que a gente continua fazendo Esse tipo de demanda Sempre a servir Da melhor forma possível O serviço público É isso que a gente entrou Na prefeitura Pra fazer um trabalho Mais eficiente Respeitando o dinheiro público Esse foi o meu Basilares aí Então por fim Desejar um feliz Natal Um ano novo A toda a comunidade De Santa Maria aí Legal Toca aqui Ju Obrigadão por ter vindo Parabéns pelo teu trabalho Continue sendo esse cara bacana Que é E querido por todos Que é vereador Mas hoje está secretário De habitação Do município de Santa Maria Eu conversei aqui então Com o secretário Juliano Soares da Silva O Roda Brasil Amigos Vai ficando por aqui Com a direção de imagens E central técnica Do Marcelo Trevisan A central de jornalismo Da Janine Appel A direção administrativa E mídias sociais Da Thais Trevisan E o comando aqui do canal Dezenove É do André Trevisan Marião Melo Até o próximo Roda Brasil Amigos Obrigado Programa Roda Brasil Amigos Oferecimento EP Mecânica Multimarcas Rua 24 de Fevereiro Walter Beltrame Esse é o nome em materiais De construção Ótica Norberto Profissionais qualificados Para o seu atendimento Galeria Xami Mercado Santa Marta As melhores ofertas Da Rede Super Avenida Alcides Rote E Avenida Tênis Clube Programa Roda Brasil Amigos Na frente e em todas as frentes Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Legenda por Sônia Ruberti